Olá, eu sou a doutora Ângela Vide e hoje eu quero que você me conheça melhor. Vamos lá? Eu sou formada em biomedicina há 10 anos. A minha formação ocorreu toda em São Paulo, São Paulo capital. Fiz mestrado em genética na Escola Paulista de Medicina e também fiz especialização na USP em microbiologia. Mas não para por aí, eu nunca deixei de estudar porque realmente essa é uma das minhas grandes paixões. Um dos meus últimos cursos foi o curso em Harvard, uma especialização em anatomia humana. Essa especialização aconteceu em peças anatômicas humanas. Isso me possibilitou entregar para o meu paciente mais segurança e também naturalidade nos resultados, pois o conhecimento anatômico detalhado como de fato é no ser humano não tem preço. Então, essa sou eu e eu quero convidá-lo a me acompanhar nas redes sociais e no meu site, pois vem novidade por aí.